Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Setada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mujiras Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, finalizei mais um dia de trabalho, meu primeiro dia de trabalho nessa semana com os aplicativos. Agora são exatamente 1h06 da madrugada, já parei porque o dia está fraco, não está tocando muito. Trabalhei somente na cidade de Mujiras Cruzes, então acompanhe os momentos, os pequenos momentos que eu passei para vocês durante o dia. Voltaremos para o fechamento de ganhos, do custo, tem a atualização do bônus de indicação, ganhador, né? Tem um ganhador do bônus de indicação e também o momento do abraço para finalizar o vídeo. Farei a análise também de como foi o meu dia de trabalho, tá bom? Beleza? Daqui a pouco a gente volta! Fala pessoal, um ótimo dia a todos! Hoje dia 10 de março de 2021, quarta-feira, vamos para mais uma jornada de trabalho. Estou iniciando aqui na cidade de Mujiras Cruzes. Liguei agora a Uber, liguei a 99. E para registrar o início do nosso trabalho hoje, às 11h30 da manhã. Estamos no período de horário de almoço, então vamos ver se toca aí. Está com a Uber e está com a 99 ligada. Lembrando que hoje, no período de pico, não posso ir para São Paulo porque é a placa do meu rodízio. Então vamos fazer aí a jornada aqui na cidade de Mujiras Cruzes. E quem sabe depois das 20 horas estaremos aí em São Paulo. Mas vamos fazer aqui em Mujiras Cruzes, vamos ver como está o movimento aí. Beleza? Daqui a pouco a gente volta! Bom gente, voltamos! 14 horas e 59 minutos. Parei aqui, vamos almoçar agora. Então vamos ver como estamos com os... 3 viagens, R$18,55. Pela Uber, 4 viagens, R$28,26. Então estamos com... Estão 7 viagens e um ganho dos R$46,81. Estou online a partir das 11h30 até as 14h30, que foi o horário que eu terminei a última corrida. Então estamos com 3 horas online. 3 horas online vai dar uma média R$15,60 por hora. O movimento está fraco, está muito parado. A cidade está parada, tem movimento, mas é a fase vermelha, né gente? Vamos na batalha aí. Vamos almoçar e à tarde voltamos para dar continuidade ao nosso trabalho. Beleza? Daqui a pouco a gente volta! Bom gente, voltamos. Agora são 17 horas e 52 minutos. Vamos para a segunda parte da jornada do nosso dia de trabalho. Já liguei a Uber, já liguei a 99. Tocou duas viagens do compartilha aí. Mas compartilha não, né gente? Vamos tentar aí com a 99 e com o Uber. Com o UberX. E para registrar, eu liguei 17 horas e 45 minutos. Agora são 17h52. Já tocou a primeira corrida aqui na 99. Estou direcionando para lá para buscar o meu primeiro passageiro da parte da tarde para a noite. E também vemos aí na 99, temos aí um bônus de indicação que acabou de entrar hoje no final, mais para o final do dia. Iremos ver de quem é esse bônus e eu estarei anunciando aí para vocês. A minha campanha de indicação com os meus parceiros ainda continua e a metade do meu bônus será para o parceiro que completou essas nove viagens. E eu recebi esse bônus, beleza? Daqui a pouco a gente volta! Bom, gente, voltamos. 20 horas e 50 minutos. Vamos ver como estão as parciais até o momento. Pela Uber 4756 em 7 viagens. Vamos na 99. Até agora, pela 99, 7 viagens com um ganho de R$54,30. R$500,00 é de bônus, a gente vai ver depois no final do vídeo de quem é esse bônus, beleza? Então vamos fazer as contas. R$47,56 mais R$54,30, R$101,86. Vamos ver a média por hora. Antes do almoço eu fiquei 3 horas e depois do almoço à noite eu comecei era R$17,40, R$18, R$19, R$20,40. Então está dando aí 3 horas e 15. Então vamos arredondar para 3 horas e 15. Vai dar 6 horas e 15. Então vamos dividir por 6 horas e 15. Até agora R$16,29. Esse é o ganho até o momento. Está devagar quase parando. Então vamos aí aos poucos, né? Vamos aos poucos aí, mas está devagar hoje. Estou na região de César de Souza. Esses dias está lembrando como se fosse o começo da pandemia, né? Movimento parado, devagar, né? Mas vamos perseverar, como eu disse, né? Vamos aí ter muita fé, muita coragem e muita perseverança no nosso trabalho. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 1h29 da madrugada. Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos e o custo do dia de hoje. Então vamos lá. Hoje tem Uber e 99. Então, abrindo aí o aplicativo da Uber, eu realizei hoje 11 viagens com um ganho de R$71,48. Pela 99, eu realizei 10 viagens com um ganho de R$78,80. R$500, como vocês podem ver aí, foram o bônus de indicação que nós iremos ver mais adiante. Então, vamos somar os ganhos, né? Vai dar 21 viagens, R$71,48 mais R$78,80. Somamos aí um ganho total de R$150,28. Agora o rendimento por hora. Eu fiquei online a partir das R$17,45 até a meia-noite e meia na parte da tarde para a noite. Isso vai dar R$6,45 mais R$3,00 na parte da manhã. Vai dar um total de R$9,45. R$150,28 dividido por R$9,45 vai dar R$15,41 de ganhos por hora. Agora o ticket médio. R$150,28 dividido por 21 viagens, temos aí um ganho de R$7,15 de ticket médio por corrida. Agora vamos para o custo. Hoje foi só um abastecimento no final do dia para completar o GNV. Então, vemos aí na notinha um abastecimento de R$10,199 de GNV no valor de R$33,85. Então, esse foi o custo. R$33,85. Então, vamos subtrair R$150,28 menos R$33,85. Temos um líquido de R$116,43. Esse foi o ganho líquido total do dia de hoje. Agora vamos ver a autonomia do carro e o custo por KM. Primeiro, a autonomia. Então, a autonomia temos que pegar os KMs percorridos, que foram R$138,3, e dividir pelo consumo de GNV, R$10,199. Isso vai resultar em R$13,5 KM por metro cúbico de GNV. Agora o custo por KM. Temos que pegar aí o total do custo de R$33,85 e dividir pelos KMs rodados, R$138,5. Isso vai resultar em R$0,24 por KM. Esse foi o custo de hoje. Então, só para lembrar, o meu fechamento diário é um fechamento de ganhos. Então, eu só subtraio custo diário, que é o combustível e o pedágio, se caso tiver. Os demais custos nós fazemos tudo no fechamento do mês, para vermos o líquido real do mês. Beleza? Agora, falando resumidamente como foi o dia de hoje, foi um trabalho só na cidade de Mogi das Cruzes. O movimento está bem parado, como vocês viram no resultado, isso reflete no resultado. Um ganho de menos de R$16,00 por hora não está fácil. Está devagar, realmente muito devagar. Eu trabalhei somente na cidade de Mogi das Cruzes. Não peguei nenhuma corrida longa, nenhuma corrida para outra cidade. Então, aí a gente vê o reflexo característico da cidade. Ticket médio de R$7,15 por corrida. Corridas todas curtas. Então, pelas corridas até o rendimento, a autonomia do carro foi muito bom. Só lembrando que eu abasteci durante o dia. Então, eu abasteci no calor, que geralmente entra menos com o GNV. Porém, eu abasteci no outro posto, onde ele dá mais pressão do que o que eu abasteço nesse no final do dia. Mas, por ele ser, por eu abastecer durante o dia, meio que equilibra, né? Mesmo abastecendo menos, é um posto que dá mais pressão. Então, podemos considerar aí que esse custo está correto, que está próximo aí de R$13,00. Vamos considerar aí que R$13,00 por metro cúbico está bom demais. O rendimento está bom demais pelo carro, né? Não tenho o que reclamar, não. O GNV não teve um aumento, assim como teve nos combustíveis líquidos, né? Que está um absurdo. Não vou nem entrar nessa questão agora. Mas o GNV teve um aumento aí de R$0,10. Então, não foi tão impactante como no combustível líquido, mas já aumentou. Espero que fique por aí. E esperamos também que esse combustível líquido volte ao preço menor. Porque do jeito que está, fica muito difícil aí para os nossos parceiros aí continuar trabalhando, né? Inclusive, nós tivemos aí a triste notícia de que muitos motoristas de aplicativo entregaram os carros para as locadoras. Porque realmente não está dando, né? O que se pagava em uma semana, pagava o valor do combustível do mês, já não está dando mais, né? Pagar uma semana para pagar o combustível, uma semana para pagar o aluguel e duas semanas para ser o seu lucro para você levar para casa, né? Para o seu sustento, para o sustento da sua família. Mas do jeito que está, fica insustentável, né? Os parceiros aí estão chegando a metade do valor do ganho em combustível. E aí entra mais a locação, como é que fica, né? Então, realmente, é muito triste essa situação. É muito triste o que vem acontecendo, né? Mas não vamos desanimar. Vamos correr atrás. Vamos buscar alternativa para quem entregou o carro alugado. Que esses parceiros aí consigam melhores opções de trabalho aí. Não desistam. Continuem na luta. Porque quem acredita, quem luta, quem batalha, quem tem coragem, quem corre atrás, com certeza vai conseguir sim passar por todo esse momento de turbulência aí. Esses são os meus votos aí para todos os nossos parceiros que passam por essa dificuldade. Tá bom, gente? Esse foi o meu dia de trabalho. Fiz esse pequeno comentário, né? Porque veio na minha cabeça agora, né? Sobre essa triste dificuldade aí que muitos parceiros estão passando. Por isso, gente, da importância da manifestação do dia 17. Faça um esforço. Repito, né? E vou sempre estar repetindo aqui. Faça um esforço. Tira esse dia 17 como dia de folga. Não tente levar vantagem nas dinâmicas, nessas coisas. Porque o que você acha que está ganhando lá na frente, você perde. Então, gente, vamos nos unir. Dia 17, estamos juntos aí na greve, na paralisação. Para pedir melhores condições para os aplicativos. Principalmente na questão de segurança. E também na questão das tarifas. Tá bom, gente? Esse foi o meu dia de trabalho com os aplicativos Uber em 99. Aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Bom, gente. Então, agora vamos ver o bônus de indicação da 99. Quem foi o parceiro. É, vamos lá então. Deixa eu entrar aqui na indicação. Então, a 99 continua com bônus de 500 reais aqui, ó. Do dia 2 do 3 até o dia 15 do 3. Esse é o período. Depois eles vão atualizar. Vamos ver aqui, ó. Vários parceiros se cadastrando. Quem completou aqui foi... Vamos lá. Vários parceiros que está tudo em status cor de abóbora que está se cadastrando. Aí tem o parceiro William, que já foi aprovado no dia 10. Então, tem 3 dias para completar as 9 viagens. E o que completou foi o Alan, né? O Alan que completou 9 viagens no dia de hoje. Entrou 500 reais no meu aplicativo, como vocês viram. A 99, ela repassa esses valores de ganhos semanalmente. Geralmente na quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, no máximo quinta-feira, eu estarei fazendo a transferência para o Alan. Coincidentemente, esse Alan é um parceiro, mas é um parceiro amigo que estudou comigo. Porque eu vi pelo nome e o sobrenome lá. E eu até acabei encontrando com ele hoje, né? Então, aí para você, Alan. Alan Vieira. Um grande abraço aí para você. Se você está vendo esse vídeo, a regra é a mesma. Manda o print do perfil do aplicativo da 99, onde consta o tempo de aplicativo, onde consta a quantidade de corridas. Manda lá no meu e-mail e manda os seus dados bancários, nome completo, CPF, para que eu possa fazer a transferência para você. De R$ 250,00, que é metade do meu bônus, que faço questão de dividir com todos os meus parceiros que participam desse programa. Beleza? Agora vamos para a Uber. A Uber também aumentou o bônus, até R$ 500,00, mas varia de cidade para cidade. Esse é o meu código de indicação, A497WS. Então, tem aqui, tem 22 pendentes. Vamos ver os nomes aqui. Vários parceiros se cadastrando. Elton Torres já está com 85 viagens. Falta quase, falta 15. Anderson está aprovado. Tem mais parceiros aqui, se cadastrando. Edinaldo aprovado. Rony Veiga tem 18 viagens. Guilherme Ribeiro aprovado. Tem vários. Leonardo Mack também aprovado. A Uber não entrou nenhum bônus hoje. Então, esse foi a atualização do bônus de indicação. Beleza? E agora chegou o momento do abraço. Vamos mandar o abraço para os nossos parceiros que escreveram no comentário. Para poder finalizar o vídeo e também descansar um pouco, né? Hoje que estou parando mais cedo. Então, vamos lá. O primeiro abraço vai para Anderson e para sua namorada. Que ele não deixou o nome, mas manda um abraço aí. Um grande abraço para você, Anderson. E também para sua namorada. O abraço aqui. O próximo abraço vai para Alan Almeida. Então, para você, Alan, um grande abraço. Esses foram os dois abraços de hoje. Muito obrigado por vocês escreverem no comentário e pedirem um abraço. Fico muito feliz, muito agradecido mesmo pelo comentário, pela força, pelo apoio aí no meu trabalho aqui no canal. Que Deus possa sempre estar abençoando a vida de vocês. A família. Vocês possam conseguir aí os melhores resultados que vocês almejam aí na vida de vocês. E aproveitando também, mando um abraço para todos os meus inscritos. Claro, sempre, né? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê muita saúde, muita prosperidade, muita força aí no dia a dia de vocês. Porque não está fácil. Mas não vamos perder a fé. Não vamos deixar de acreditar. Beleza? Então, muito obrigado para vocês que ficaram até o final desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixe o seu like para que o YouTube entenda como o conteúdo relevante divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que está em casa, descansando, curtindo esse momento com a sua família. Aproveita até o último minuto. Porque ele é muito importante, ele é muito sagrado. E com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. E para você que está na rua, está na luta, está no trabalho aí. Que você tenha um excelente dia de trabalho, com muitas viagens abençoadas. Com um grande resultado no final do seu dia. Voltando aí para a sua casa com saúde, com alegria e com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens. E ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.